Na cama com Mariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchão. Que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse aqui. É só você ir em uma loja de departamento aí da sua cidade. Aí você vai deitar literalmente com a sua pessoa amada. Olha, o colchão é importantíssimo na hora de você dormir. E na hora de você dormir, evidentemente que você vai dormir com o colchão Onyx. Olha, eu estou tão feliz aqui na minha cama de hoje. Eu estou com uma pessoa, eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela é jornalista, é escritora. Aliás, ela é multimídia. Eu falo da minha querida amiga, Dina Magalhães. Ô, mamãe, eu te amo, sabe? Eu também te amo. Eu amo muito você. Eu tenho o maior orgulho de você. Ah, você é muito... Eu sou suspeita, viu? Você estava expectativa. Eu sou fã dele. É, eu também sou seu fã e a nossa história se confunde quando eu entro na televisão. Eu sempre costumo dizer isso, que você me colocou na televisão quando você me convida para me fazer um quadro de Moda e Beleza, de uma primeira revista eletrônica da televisão do Piauí. E por conta disso eu estou hoje aqui na rama com você. É verdade. Eu tenho isso de positivo, muito positivo, e eu tenho muito orgulho de dizer isso nas palestras em que eu dou, que a gente tem uma história, eu e você. E você é um case de sucesso. Você é um empreendedor. Você é um cara que está na história do Piauí, está na história da televisão piauiense. Daqui a 10, 20, 50, 100 anos, quando forem contar a história da televisão do Piauí, inevitavelmente precisarão falar de Mariano Marques. Você é muito querido, mas hoje nós vamos falar do que você tem feito de bom tanto. Hoje você está no Jornal O Dia, né? Lá, ajudando a construir essa história de sucesso de 60 e poucos anos de... 65 anos. 65 anos de Jornal O Dia, né? Que é o jornal de maior credibilidade do estado do Piauí. E você hoje está lá, também ajudando a construir essa história. Você também é escritora, você é multimídia, como eu digo. Você acaba essa semana e lançou, né? Mais uma vez o seu livro, no Salip, o maior sucesso. Na última quinta-feira aconteceu isso muito bem. Eu quero dizer que eu fico muito feliz de ver esse sucesso seu. E esse livro que você conta aqui é O Segredo do Sucesso. E o segredo do sucesso aqui são histórias lindas de pessoas que ajudam a fazer a história do Piauí mesmo. Essas pessoas tipo quem? Tipo aqui o seu João Claudino. E quando se fala em sucesso, a gente não pode jamais deixar de falar na história de sucesso desse homem que é o seu João Claudino, né? O seu João é a história de sucesso do Piauí. A gente viaja aqui pelo universo, a gente vai até ter um Luizão Paiva, que é seu marido. Coincidentemente é teu marido, mas é um sucesso. Será por quê? É o sucesso também, porque tem uma história de sucesso. Aí a gente viaja também aqui, chega bem aqui no nosso querido Tony Trindade, que é uma história de sucesso também, né? O Tony é uma história de sucesso e uma história de superação. De superação. O Tony Trindade, ele é esse grande apresentador que é, que vocês todos conhecem, é esse grande diretor, é um homem multimídia, né? É verdade. E é uma pessoa que teve uma história dificílima pessoalmente, né? Teve uma história de vida muito complicada e ele venceu todas as dificuldades, porque o grande segredo do sucesso, o que essas 22 pessoas que eu retratei no livro têm em comum? Elas superaram os desafios, né? Elas não ficaram se lamentando, elas não ficaram reclamando da má sorte. Elas viram na dificuldade, na crise, a oportunidade para ser melhor, a oportunidade para fazer melhor. É verdade. Aí tem histórias incríveis de superação. A gente vê aqui histórias lindas, a gente conhece aqui o Zé Nunes, que é esse professor magnífico que tem uma história linda para ter contato. Tem a Marluce, que é uma lenda viva, a Marluce, uma lenda da moda no Piauí, não é? Tem a história do Luizão, porque não é que seja o meu marido, né? É verdade, é verdade. A gente se distancia e o que a gente vê? A gente vê um garoto, neto da maestrina Adalgisa Paiva, que foi aluna de Vila Lobos, trabalhou com Vila Lobos, foi morar no Rio de Janeiro com oito anos de idade, viveu a vida toda lá, tocou com Chico Buarque, com Nano Caymmi, com Dorival Caymmi. Mibi Ferreira. Mibi Ferreira, que é a diva da música e do teatro brasileiro. Luizão Paiva, professor de Roterdano, conservador de Roterdano, na Holanda. E foi formada na Berkley College of Music, que é a faculdade mais importante de música do mundo nos Estados Unidos. E é piauiense. E é piauiense, é bem daqui. É daqui, nossa, sabe? Tá tocando lá no favorito. Pra cá, pra nós, piauienses, né? Então, assim, eu só lamento não ter escrito a história de um grande cara que eu ajudei a colocar na televisão, que é o Mariano Marques, mas ainda vai chegar a minha hora. Eu vou fazer um livro só com você. Você me cobra muito riso. Só com você. Você, por favor, minha gente, arrume um tempinho na sua agenda, por favor. Dina, você é muito querida. E a Dina é essa amiga querida que eu tenho ela como minha irmã. E a gente... Aí eu sempre, quando estou com ela, a gente está sempre muito junto. E eu sempre digo a ela, Dina, você me ajudou muito e você fez eu fazer essa história. Se eu faço esse sucesso na televisão, eu devo muito isso à Dina. Imagina. Como eu devo à Leda Trindade. Incrível, maravilhosa. O Tony Trindade. Teve tanta ajuda. Aliás, eu conto a história do Tony aí, né? A história do Tony é contada aqui. Nós tivemos tanta gente legal que ajudou a gente. A minha própria amiga, a Cris Sabó e tantas outras pessoas. Aliás, a gente sempre se cercou de muita gente boa. É verdade. E é tão bom a gente ser cercado de gente boa. E você, além dos grandes amigos, você é um cara que tem muita sorte na vida. Sim, sim. E eu sei que você tem muita sorte, mas eu fui a uma viagem ao Equador. Onde? E aí, lá me lembrei de você e trouxe uma bonequinha da sorte. Essa bonequinha da sorte. Bonequinha da sorte. Essa bonequinha da sorte. É uma tradição dos povos do Equador que vivem nas montanhas. Então, eles têm uma tradição de ter essa bonequinha na sua casa para atrair bons fluidos. E dinheiro, viu, mamá? Uh, não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém. Dina, e esse momento que você vivenciou agora, eu quero agradecer que adorei a bonequinha, viu? Vou botar no meu salão. Muito bem, para atrair bons fluidos. Dina, deixa eu só dizer aqui uma coisa para você. Olha, eu quero agradecer a você, para você ter vindo e dizer que eu fiquei muito feliz de você, mais uma vez, ter lançado esse livro. E um grande sucesso, na última quinta-feira, no Salim. Salim, pedi parabéns por ter levado você. Graças a Deus. E quem quiser encontrar o livro, encontra também aonde? Nas livrarias? Nas livrarias, todas as livrarias de Teresina. Tem, né? E aqui é história de sucesso de verdade. E a gente vai dar dois, hein? Eu trouxe dois livros para sortear. Eu vou sortear ao vivo lá. Tá ótimo. Eu vou sortear ao vivo lá no estúdio. Maravilha. Tá bom? Tá bom. Querido, muito obrigada pelo espaço. Olha, Dina, eu quero agradecer a você e dizer que você é maravilhosa, talentosa. Eu te amo de verdade. Eu te amo. Você é... é muita coisa. Eu te amo. Se eu não fosse casada, eu ia te pedir em casamento aqui. Era? Olha, mas eu não posso deixar de te entregar rapidão aqui, ó. Você vai levar para você, olha aí, viu? Ai, que maravilha. Olha o nosso... é uma lembrança, um mimo que você passou aqui pela cama com o Mariano. Amei, amei. E eu tive o privilégio de encontrar o Félix Raposo aqui na gravação. É porque a gente grava aqui. E amei. Encontrei ele, o João Vicente. Foi uma festa. Muito obrigada. Te amo. Amei, eu também te amo. Obrigada, um beijo. Esse foi na cama com o Mariano. Obrigada, um beijo.